Que Deus nos abençoe a todos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia, a todos, meu boa noite. Senhoras e senhores, durante esse final de semana, eu estive no povoado do município de Matinha, povoado Itães, acompanhado dos deputados José Inácio, o Hélio do Curso. E naquele momento, no evento, no dia de campo, organizado pelo SEBRAE, em parceria com o Fórum da Baixada, nós pudemos vislumbrar o verdadeiro modelo que deve ser realmente o modelo produtivo para o Estado do Maranhão, que está localizado naquele povoado. O modelo que se traduz em resultados. Naquele povoado de Itães, tivemos a oportunidade de conhecer um sistema produtivo de piscicultura. Antes eram pescadores, agricultores, familiares, e hoje são empreendedores, empresários desse setor, produzindo toneladas de pescado, recursos da ordem de mais de 5 milhões de reais por ano, que giram naquele povoado. A última casa de Itaipa já foi derrubada há muitos anos, por conta realmente do processo evolutivo, de tecnologia, que inclusive hoje serve de referência para o Brasil. Vários técnicos deste país, do Brasil já tiveram Itães, para conhecer o modelo produtivo daquele povoado. Hoje, a conversão alimentar, e faço uma referência, estamos falando de piscicultura, a conversão alimentar, ela é de um pouquinho mais de 800 gramas para um quilo, ou seja, eles utilizam ração, quase 800 gramas de ração, 900 gramas de ração, e o peixe consegue engordar um quilo. Ou seja, menos ração, com mais produtividade, esse é o resultado que realmente impressiona a todos. Nos impressionou depoimentos lá de piscicultores como Sibalena, uma referência, Eliseu, que é o presidente da associação, e o que realmente justifica falarmos aqui deste modelo produtivo. Justificamos por considerar, ser este o modelo que deve certamente ser disseminado, ser propagado, ser difundido em todo o Estado do Maranhão. Porque, como Itães, nós podemos certamente ter também várias Itães espalhadas pelo Maranhão, povoados que deram certo, através do sistema produtivo. Deputado Júnior Verde, me permita depois uma parte. Permito sim, deputado. Só para concluir. Deputado Júnior Verde, deputado Júnior Verde também, se consiga uma parte para a justiça. Permito sim. Então, imaginem, nós pudemos conhecer o sistema de organização, piscutores que se uniram em torno de uma associação, estão comprando uma bitrem de ração por mês. Isso significa dizer o quê? Que eles se organizaram, compram direto da fábrica, a fábrica vai entregar. Antes, de forma desorganizada, eles tinham um preço maior, comprava a ração pelos atravessadores. Hoje, compram ração direto da fábrica. Isso significa dizer o quê? Que tiveram, acima de tudo, um princípio de organização. Por isso que nós acreditamos na força da sociedade organizada, que economicamente representa os trabalhadores desse Estado, que advém desse sistema produtivo. e TAMS nos é uma referência que queremos aqui exaltar, por conta, acima de tudo, do que nós compreendemos, que para buscarmos desenvolver esse Estado, que nós sabemos da sua vocação para a atividade rural, é preciso, acima de tudo, dar oportunidades. Porque ali foi dada oportunidade. Enquanto nós éramos superintendentes, deputado Inácio, por isso que o Cibaleno, ao fazer uma referência, citou o nosso nome, porque ali, para o município de Matinho, nós conseguimos uma escavadeira hidráulica, que serviu também àquela comunidade. Como também conseguimos resolver uma problemática do licenciamento ambiental, ampliando, dando celeridade ao processo, que foi a portaria número 10, que até 2 hectares de lâmina d'água bastava o registro na SEMA, e até 5 hectares de lâmina d'água era o processo simplificado de licenciamento ambiental. Então, além também de desenvolver um sistema simplificado através da internet para regularização dos agricultores. Nós demos a nossa contribuição como superintendente e agora queremos dar como deputado. Por isso que, diante das sugestões do Fórum, do SEBRAE, de todos os deputados, prefeitos que estiveram presentes, nós vamos realizar, dia 15, quarta-feira, às 15 horas, nós vamos realizar uma reunião onde nós vamos tratar do tema do licenciamento ambiental, para dar mais celeridade ao processo. Mas, presidente, me conceda, conceda, por gentileza, uma parte aqui ao deputado José Inácio e o Hélio do Curso, para finalizar. Conceda, seja em breve. Deputado Júnior Verde, você fez um relato muito preciso do que nós presenciamos no sábado e destaco a parceria das entidades que estão dando apoio lá, não só ao SEBRAE, como também ao Banco do Brasil, que, nesses últimos três anos, deve ter investido no aporte de crédito em torno de quase 10 milhões para que esse empreendimento fosse o sucesso que está sendo. Assim como a organização dos trabalhadores, que, de forma cooperada, articulada através de associação, eles dão um exemplo de empreendedorismo, não só para nós maranhenses, mas para todo o Brasil, porque aquele empreendimento é um empreendimento de sucesso e que gera não só trabalho e renda, como garante o abastecimento de mercados como de São Luís, que eles fornecem para os supermercados de São Luís, em Imperatriz. Então, é uma experiência exitosa e que merece ser reconhecida por todos nós, deputados, pelas secretarias de governo, que têm como compromisso investir no fortalecimento da cultura familiar, da piscicultura. Mas quero destacar, só para concluir, que, além dos compromissos que V. Exª já citou, nós saímos com o compromisso de fazer gestão junto ao governo do Estado, tanto o deputado Júnior Verde, deputado Zé Inácio, como o deputado Hélito, como estendo também essa reivindicação aos demais deputados, para que, junto ao governo do Estado, nós possamos fazer uma cobrança mais firme para que a estrada que ligue a sede do município de Matinha ao povoado Itães, ela se concretize na prática e a estrada não seja um empecilho para aquele investimento que está lá. São mais de 400 tanques, mais de 400 tanques, e, para concluir, a renda de cada associado dos 120 associados que produzem naquela comunidade, ela está variando entre R$ 4 mil mês a R$ 18 mil, mostrando que, com o apoio, com a assistência técnica, os maranhenses podem produzir com qualidade e se inserir no mercado, não só no mercado regional ou no mercado do nosso Estado, mas também se competir no mercado nacional. muito obrigado pelo aparte. Eu que agradeço a parte, senhora senhora. Deputado Hélito. Deputado Júnior Verde, você serei bastante breve. Eu queria fazer três observações. O primeiro deles, com relação à dignidade. O que nós evidenciamos é a forma como a população de Itães, aquele povoado a 15 quilômetros de Matinha, tem a sua dignidade respeitada através do seu trabalho, da produção e da psicultura. E fazer também um dever de justiça, uma referência ao professor e advogado Flávio Braga e ao Fórum Maranhense da Baixada, que nós tivemos a oportunidade de conhecer esse trabalho lá em Tâncio. E, em terceiro, fazer uma referência a um trabalho em conjunto e uma indicação em conjunto do deputado Hélito do curso, o deputado Zé Inácio, o deputado Júnior Verde, para que nós possamos voltar os nossos olhares para as políticas públicas e, principalmente, de imediato, uma indicação solicitando aquele trecho de 15 quilômetros que liga o Matinha ao povoado de Itães. Senhor presidente, permita-me uma consideração pela liderança usar o tempo da liderança do nosso bloco. Já conversei com o nosso vice-líder, Vinícius Louro, e ele nos permitiu a tal proposição. Está tudo bem, senhor presidente. Nós concedemos o tempo da liderança ao deputado Júnior Verde e queria que só que fizesse uma ratificação no meu discurso que eu errei o nome do nosso amigo, não é Márcio Abranches, e sim Jerry Abranches. Correção feita. Cinco minutos sem a parte, deputado Júnior Verde. Então, essa, certamente, é a melhor defesa que nós podemos fazer dos nossos trabalhadores. Divulgar os bons exemplos, incentivar, buscar alternativas para o sistema produtivo do Maranhão. E nós estamos percebendo, estamos dando aqui um exemplo, não é só agora o deputado Júnior Verde, é o deputado Inácio, o deputado Elton, que vislumbraram, que perceberam a dimensão realmente daquele sistema produtivo de Itães e que, certamente, estão nos ajudando aqui a fortalecer, não este discurso, mas, acima de tudo, algo que nós aqui compartilhamos, que é a vontade de querer ajudar os trabalhadores maranhenses. E nós, que a nossa origem é do campo, nós compreendemos que é necessário apoio. E assim o fizemos ao lançar o plano Safra da Pesca e Agricultura, deputado Inácio, como você se alerce citou, estavam presentes também instituições financeiras. Estava o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, ali presente, que já emprestam milhões de reais àqueles homens e mulheres que ali fazem piscicultura, que têm o devido retorno porque são adimplentes, pagam seus financiamentos, já refinanciaram, várias vezes, estão avançando, escavando mais tanques e, assim, aumentando ainda mais a produtividade daquele povoado. O que nós vimos lá foram casas boas, carros na garagem, foram realmente o que se pode perceber como a sociedade que se organiza, que vai buscar realmente apoio e que tem nas instituições financeiras, nas instituições públicas, como foi o caso de Itães, pelo apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura, pelo apoio do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, do BASA, que ali fizeram seus financiamentos, como também do SEBRAE, que ali realizou cursos de capacitação. Enfim, isso demonstra que a parceria do poder público com a iniciativa privada, principalmente, no setor produtivo, dá resultados. e o povoado de Itães é um exemplo disso. Nós queremos que o Maranhão tenha várias Itães, que não fiquem ali apenas na Baixada Maranhense, este exemplo do que realmente pode acontecer quando nós damos oportunidade ao trabalhador, para que ele possa se fixar ali no seu habitat realmente de trabalho, desenvolver a sua atividade econômica e assim sustentar com dignidade a sua família. Então, estes empreendimentos que nós podemos acompanhar servem-nos de referência, servem-nos realmente de modelo que nós queremos no dia a dia poder trazer esta casa, até porque, se é uma experiência exitosa, como aqui bem colocou o deputado Inácio, por que não desenvolvê-la realmente em sua plenitude, poder levar para todas as regiões do Estado, como é que é possível a partir do momento que nós estamos aqui informando a sociedade que nós temos sim experiências que estão dando resultados como a de TANs, que as entidades, como o Fórum da Baixada que puxou a discussão, como o SEBRAE que está ali para poder capacitar os trabalhadores, inclusive vai realizar um projeto no Maranhão para capacitação de trabalhadores rurais, que breve nós vamos voltar a esta tribuna para falar deste projeto do SEBRAE, que a gente já parabenizo ao João Martins, que tem realmente realizado um grande trabalho à frente dessa instituição, que demonstra com a capacitação que é possível sim o trabalhador poder desenvolver sua atividade de forma ainda mais adequada e assim aumentar sua produtividade. Foi o que aconteceu em TANs, foi o que aconteceu realmente nesta comunidade que deixou a forma artesanal de produção e passou a pensar de forma empresarial, empreendedora. nós queremos certamente que essa defesa dos trabalhadores venham nesse propósito firme na convicção de que é possível sim quando o Estado consegue desenvolver essas políticas e dar apoio a esses trabalhadores, como aconteceu também lá em TANs, que quero fazer uma referência, que daquele momento com a presença do secretário da SEDES, Neto Evangelista, nós ganhamos ali uma fábrica de gelo. Ou seja, o Estado percebendo a dimensão que tem aquele conjunto realmente de esforços que estão sendo empreendidos aqui por aqueles trabalhadores, está mais uma vez ali ajudando e aqui quero parabenizar ao secretário pela iniciativa, porque todos ali realmente ficamos felizes porque o Estado está participando do processo. E essa interação ela pode ser levada a outras regiões do Estado e por isso estamos aqui hoje defendendo não este povoado, mas defendendo acima de tudo aquilo que nós compreendemos como fundamental, que é a organização dos trabalhadores. Essa defesa é que nós estamos fazendo, senhor presidente, para concluir. E vamos continuar. Quando aqui foi citado, infelizmente, o nome de vários deputados federais que não estão aqui nessa casa para se defender, de forma covarde, como sempre acontece, infelizmente, por esse parlamentar que não sei o que faz aqui nesta casa, porque quando se fala em terceirização, o Brasil sempre vivenciou terceirização. Agora, o que está acontecendo é a perspectiva de uma regulamentação. E eu sou a favor do trabalhador maranhense, trabalhador brasileiro, e é claro que vai ter destaque, vai ter emendas, isso ainda vai passar pelo Senado, ainda não é o conclusivo. É para que se venha aqui e se deline a imagem dos deputados federais que tomaram uma posição. Posição política, como cada um de nós tem o direito de tomar, e como os deputados federais isso fizeram. Muito obrigado, Sr. Presidente.